A história baseada no livro de João Obaldo Ribeiro se passa no final da década de 40, quando Getúlio, interpretado por Lima Duarte, tem a missão de levar do sul da Bahia até Sergipe, um prisioneiro que é inimigo político do seu chefe. Goste-me ser, tem ambientes em Aracaju, coisas, gente a seu favor. Não gosto desse serviço, levar preso a vexame. Assim que entregar a voz-me sem Aracaju, eu assento os quatro num canto e larga essa vida de cigano. Me moveu em fazer um personagem brasileiro, que eu gosto muito do que tem no sargento, é que ele é um sertanejo fundamental, ele é um homem do sertão. É um homem acostumado a prender, a bater, como sargento da polícia militar de Sergipe. De repente, ele é encarregado de buscar um preso político, ou seja, um homem que é preso porque pensa. Tem uma hora que ele diz mesmo, você já deve ter matado muita gente, né, seu safado, ladrão, roubou muito boi. E você diz, não, não mata ninguém, não. Eu sou adversário político do seu chefe lá. Tem ginásio? Tem ginásio, não é? Olha o que eu faço com quem tem ginásio na cara do homem, ou seja, batendo no conhecimento, naquilo que ele não alcança, querendo destruir o que ele não consegue alcançar. Um mundo em transformação e num momento muito bonito do filme, ele conclui, eu não gosto que as coisas mudem e as coisas vão mudando sobre ele, dentro dele. É isso que eu vejo no sargento, um sertanejo fundamental. É um filme que reflete exatamente esse momento político. É um país completamente conflituado, mas obviamente que o sargento transcende muito, vamos dizer, essa coisa da política, de ser uma alegoria sobre o momento político brasileiro. O sargento trata-se de um indivíduo, de um personagem, de um homem do povo que é utilizado com o braço armado de uma política que ele não entende. Então eu acho que o sargento, ele ainda comove corações. Sempre pode acontecer alguma coisa. E o pior que pode acontecer é eu morrer. Isso não é o pior. O pior é ser pataqueiro no engenho qualquer. O pior é não ser ninguém. Lima Duarte recebeu o troféu Cidade de Gramado, assim como o diretor Hermano Pena. E repetindo os tempos passados, foram ovacionados com aplausos. 30 anos, puxa vida, mas foi um momento muito, muito, muito bom de minha vida, ter feito esse filme, investi muito nele e fico muito feliz agora por ver, por perceber que a paixão que nos moveu por esse personagem, por esse livro, por esse autor, por esse Brasil, a paixão imprimiu. Foi muito bonito ver isso. Está impresso no celular aqui. Eu estou tão contente, me lembro que na noite que eu ganhei o Kikito, eu me joguei nesse palco. Tentei, simplesmente tentei. Faria isso também se não fosse os ossos e os músculos de hoje. Está entendendo? A idade faria o mesmo, porque a alegria é a mesma. E longa vida para o festival de Gramado. Que ele cresça cada vez mais. Muito obrigado. E longa vida para o festival de Gramado.